a essa falta de chuvas, enfim, o clima está meio preocupante, né? É, bom, uma das coisas que o pessoal tem observado também é que os eventos de chuva, eles têm sido mais concentrados. Então a gente, é difícil a gente ter aí, como foi essa semana, pelo menos lá em São Paulo, a gente permaneceu uns dois, três dias com chuva mais amena, como era antigamente, né, o pessoal diz aí. Então as frentes passando mais lentamente sobre o estado. Então hoje os eventos de chuva, eles estão mais concentrados, né? E isso tem uma causa que pode ser explicada, é que com o aumento, principalmente nos grandes centros, com o aumento da injeção do que a gente chama de núcleos de condensação, são partículas que ficam em suspensão na atmosfera, essas partículas funcionam como a gente chama de núcleos de condensação. Então as gotas de água, quando o ar condensa, se formam em torno dessa partícula e isso vai formando gotas cada vez maiores. Então isso promove a precipitação mais rápida, né, e consequentemente chuvas mais intensas. Isso é uma das causas. Agora o fato das frentes passarem de forma muito rápida, tem outras consequências, tá? Bom, esse ano, o que que tá acontecendo esse ano? Esse ano aqui tá sendo um ano que começou o ano passado com o meu ninho, então todo mundo tava animado porque, opa, o ninho normalmente chove um pouco mais pra gente, como eu falei lá, entre 60 e 70% dos anos chove mais do que o normal. Mas aí o que aconteceu? No meio do caminho ele mudou de ideia, né, e virou um ano neutro. Bom, dentro da neutralidade, a gente não tem um padrão que a gente possa estabelecer. O padrão é falar assim, bom, neutralidade do eu ninho é chuva dentro da variabilidade normal, ou seja, pode chover dentro daquele intervalo que a gente viu lá de chuva naquela situação. Então as nossas previsões de tempo, elas são confiáveis até 15 dias. Se alguém chegar pra você e falar, ah, tem uma provisão de 9 meses, certo? Você duvide porque realmente é um produto que a gente não tem capacidade de prever o que vai acontecer daqui a 9 meses. Por quê? Porque é o que eu falei, a atmosfera é extremamente dinâmica e isso varia muito no tempo. Então a gente consegue prever com boa precisão, no máximo, 15 dias e vocês que trabalham com agricultura sabem muito bem que às vezes é uma semana, no máximo, 5 dias que funciona bem. Pros próximos 7 dias já cai a olhar pra 60%, 70% de acerto. Então prever o que vai acontecer com longo prazo é muito complicado. Então a gente usa esses indicativos de ao ninho e laninha pra ajudar a balizar. Então a gente tá dentro de um ano neutro e, portanto, a expectativa é que a gente tenha chuvas dentro do padrão normal e isso fica difícil dizer exatamente o que que significa. Agora, prognóstico, assim, pra mais curto prazo, aí é só consultando aí os sites de meteorologia, a gente tem uma certa confiabilidade. Mas é preocupante, né? A gente tem algumas regiões do estado de São Paulo que os mananciais estão extremamente baixos, né? As chuvas não têm se estabelecido. A gente já vem de dois anos que foram bem críticos, né? Que foram dois anos de laninha, em que a seca foi bem intensa, que foi 2011 e 2012, anos com déficit bem acentuados. E pegar mais um ano com poucas chuvas realmente é preocupante. Mas, infelizmente, o nosso poder de previsão, eu não sou meteorologista, né? Tô aqui falando como um agrônomo que usa essas informações, mas o nosso poder de previsão ainda é muito baixo. professor Eduardo Sampaio da certificação UTS e cafeicultor aqui no Cerrado. Concluindo, e não é tanto uma pergunta, mas uma conclusão da sua palestra, em primeiro lugar, André, parabéns por colocar temas dessa natureza numa feira de café, de irrigação. O que é importante é a gente ver o aumento da capacidade de retenção de água no solo como prática rotineira daqui pra frente, mais ainda no Cerrado, vis-à-vis a dificuldade de água. Toda a problemática de consorciar a lavora mecanizada com quebra-venta e herborização, que nós vamos ter que começar a pensar nisso. Ainda mais o crescimento do robusto no mundo, que tá forte, gente, nós temos que pensar. Esse cenário, de certa forma, é mais favorável ao robusto no mundo do que a Arábia. E o Cerrado, acima de tudo, como grande produtor de quantidade e qualidade, tem que trabalhar uma forma mais holística, mais de pesquisa, mais de investigação, pra depender menos da água. A pergunta do mosca foi no sentido da braquiária, mas também a gente tem que ter uma visão mais completa, não só a ligação e excesso de foliares que fazemos aqui no Cerrado, mas mais investigativa, como foi alertado aqui já em outras palestras, e de construção de uma fertilidade no solo pra reter mais raiz e mais água. Esse é o grande recado do painel de hoje, né? Ok. Obrigado aí pelo seu comentário. Perguntas? Ali, André, eu vete. Bem bucha. Quando ele fala, bem bucha. Aí é difícil, hein? Aí é difícil. Parabéns, professor Tom. Obrigado, eu vete. Eu acho que nós ainda não descobrimos nem sintetizar a água e nem destruir a água sob o ponto de vista de tal quantidade mundial de água é a mesma. Eu vejo, em toda essa elaboração sobre a mudança climática, um foco muito forte na agricultura de sequeiro. Eu gostaria de ver sua apreciação, tendo em vista a variabilidade e tudo mais, qual é a recomendação que seria feita, em termos inclusive nacional, mundial, sobre a oportunidade que se tem, a recomendação que se teria de aumentar ou não aumentar a reservação de água. Represa, manejo de solo para maior recarga dos aquíferos. Eu acho que tudo isso no global, quando a gente olhar reservação de água e melhor recarga nos aquíferos, a gente está criando um antídoto para muita coisa que vem. Eu queria sua apreciação que eu sei que pode ajudar muito nisso. Bom, você já disse tudo aí, né, Ovetio? Eu acho que você está coberto de razão. Eu acho que as estratégias de ação, a gente, acabei focando muito no cafeiro, mas de uma forma geral, as culturas irrigadas do mundo, para a gente atender a demanda que a gente vai ter cada vez maior, a gente vai ter que partir para a agricultura irrigada e não é só no café, é em todas as outras culturas. A gente tem que expandir as áreas irrigadas e, obviamente, para conseguir fazer isso, a gente vai ter que lançar a mão cada vez mais de tecnologias muito bem estabelecidas. Eu acho que o ponto que ele levantou é um ponto importante. A gente criar um reservatório maior para a planta, ou seja, fazer com que estimular as plantas e mesmo até o próprio melhoramento dessas plantas, para que elas tenham sistemas radiculares mais vigorosos e que dessa forma possam aumentar a capacidade delas de explorar a água do solo. E eu acho que estratégias de engenharia para armazenar essa água. Então, eu concordo plenamente com você aí de que a gente tem que ter ação também voltada para esse sentido. Ou seja, para ampliar a agricultura irrigada, a gente precisa ter infraestrutura. E essa infraestrutura, ela parte da base que é a parte de pesquisa e a gente precisa realmente desenvolver isso. Você faz um trabalho muito bacana à frente da associação aí para incentivar a irrigação no país. A gente está num momento importante em que a irrigação está sendo bastante discutida. E eu, sinceramente, espero que a gente possa, com a ciência, contribuir para que isso realmente aconteça e ser efetivo. Eu fico à disposição aí, dentro da área de agrometrologia, eu acho que é uma área importante no contexto, apesar de ser um dos pontos que a gente trabalha dentro do contexto, mas é uma área interessante porque ela se interrelaciona com diversas outras áreas, como é a irrigação, como é a própria produção vegetal, a questão toda de pragas e doenças de plantas. Então, a agrometrologia, ela está no meio-campo aí e a gente espera realmente que a gente possa contribuir de alguma forma aí. Alguém? Paulo, tem uma pergunta do Guilherme Rocha, do Instituto Federal Goiano, Campos Rio Verde. Ele fala, até mais voltada ontem para o nosso debate, mas em cafezais que o estresse hídrico é usado para forçar a floração, a produtividade pode diminuir? Vixe, aí fica para você André, responde para mim, porque eu não sou especialista na cultura de café. Não gente, isso foi discutido ontem, como todos os senhores viram no debate, mas acho que o pessoal do Rio Verde não estava presente. Tem muita gente fazendo estresse, só que não é a salvação da pátria. Tem muita outra coisa para fazer antes disso. Então tem adubação, tem controle fitossanitário, tem uma série de coisas antes e depois vai mexer com estresse. Só interromper a irrigação pode reduzir a produtividade? Óbvio que pode, se as outras coisas não forem feitas. Então a irrigação é uma tecnologia que veio para somar com todas as outras. O estresse pode até melhorar a produtividade, desde que todos os outros fatores sejam respeitados. Então tem que tomar muito cuidado com as tecnologias que vêm prontas. mais alguma pergunta, gente? Então vamos agradecer aqui ao professor Paulo, uma salva de palmas para ele. e eu vou passar para o nosso amigo Fernando. Obrigado.